É muito linda esse clipes, e esse aqui é uma homenagem a Paul Walker. Uma homenagem a Paul Walker. Começando mais um Gamista, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoj.com E no vídeo de hoje, vamos continuar aqui, Forza 5, fazia um tempão que eu não gravava esse jogo. Então vamos lá, tem comentários do Top Gear. A gente vai campeonato por campeonato, e vamos conversando. E você também pode pedir um carro, um carro aí que você goste, pede que eu faça um vídeo com ele. Então vamos aqui ao compacto esportivo pioneiro, vamos lá. A recepia para fazer um carro esportivo foi muito simples. Você colocou um grande carro na frente, e depois você colocou ele novamente e colocou ele com um mais maior. Mas então, em 1973, os homens do meio-estrante, que fizeram todo o carro, decidiram que eles não queriam dar o carro para mais livre. Desculpemente, alguns homens do Japão tinham uma ideia muito inteligente. Em vez de grandes carros, eles criavam o carro esportivo, fazendo suas carros pequenos e louros, com carros pequenos e louros. Foi uma filosofia que produziu clássicos afetados, como o Toyota Sprinter Trueno GT Apex. Depois, aquela mesma filosofia nos deu o Mazda Miata, ou MX-5. Na verdade, é uma filosofia que ainda está criando algumas das melhores carros de carros de carros de carros. Eles não podem ser grandes, mas eles são muitas vezes inteligentes, e eles sempre vão colocar um rio no seu rio. Então, aí, após os comentários do Jamry Clarkson, explicando a origem desses pequenos carros esportivos pioneiros, ali dos anos 80 e 90. E nós vamos aqui com o meu favorito, sem dúvida, um carro que foi também sucesso aqui no Brasil, que é o Mitsubishi Eclipse. Eu só vou ter que fazer um downgrade aqui, porque ele estava com 3,5 kg de turbo, né? Tem que fazer um downgrade para poder competir, mas nesse jogo é bem tranquilo. Já está feito. E vamos lá, começando com o Silverstone. Silverson 1, o famoso Silverstone, devido aos excelentes desempenhos que o Ayrton Senna teve lá, nas categorias Fórmula 3, acho que era Fórmula 2 também se chamava daquela época e tal. As categorias de base, vamos dizer, da Fórmula 1, mas com a Fórmula 1 mesmo ele não teve desempenhos tão brilhantes em Silverson, né? Essas coisas curiosas do destino. Talvez aí muito semelhante, né? O Rubinho em Interlagos. E o Rubinho tinha desempenhos incríveis em Interlagos, morava ali do lado, mas com a Fórmula 1 nunca conseguiu vencer lá. Que coisa, né? Então vamos lá, é uma corrida simples, tem que chegar pelo menos em terceiro. Vamos ver como é que está aqui a dificuldade. Vamos lá, está acima da média. Eu posso jogar no nível especialista. Sem nenhuma assistência, com dano no carro. Então vamos lá. Deixa eu ver. Tá, linha completa que eu tenho que reaprender os circuitos. Faz muito tempo que eu não jogo. Estressamento normal, sem controle de transferência e estabilidade, câmbio automático, danos de simulação. Ou seja, bater o carro vai quebrar, vai dar problema. A ideia é não bater, fazer corrida língua. É muito linda essa equipe. Esse aqui é uma homenagem a Paul Walker. Uma homenagem a Paul Walker. Esse carro japonês, o design externo é muito legal. É em on-timer, né? Você não disse, são carros aí de mais de 20 anos. Por dentro já é um pouquinho mais cansado. Vamos lá. Vamos ver que aqui o precisão anda bem. É mais forte, 2.0 curva. Se pegar ali o Miata, é um bom 6, 16 válgulas. É mais lento, faz mais curva, mas ainda bem menos. E o Tueiro, esse é nada mais ébito que um Corolla antigo de tração traseira. Aqui um Selica, que era um outro. Outra, vamos dizer assim, versão esportiva do Corolla. O Corolla não foi sempre carro de 2.0. Passando a rondinha. E esse roxo aqui, que eu vou passar por fora, linda a ultrapassagem, é uma versão americana do Eclipse. Isso é horrível. Esses carros dos anos 90, japoneses, eles vinham com muito design para vender no mercado, principalmente nos Estados Unidos e aqui do Brasil, que eram novos mercados para essas empresas japonesas. Então, eles eram incríveis. E, às vezes, eram algumas parcerias, como a Mixed Beach fez, para que empresas americanas, né, produzissem aí também seus carros. E saíram algumas coisas bizarras, como aquele Eclipse ali, que é um Eagle. Se não me engano, e quem fazia era a... A Kleisman. Na questão segunda, é só duas voltas. Se ainda não é inscrito no canal Filosofia hoje, inscreva-se, único de filosofia e games do mundo. Já é inscrito, dá o like. Comenta aí, se gosta também de carros. Eu sou apaixonado por carros. O jogo de corrida também, pro automotivismo. E vamos ver, vamos ver quem é que está em primeiro ali. Vamos ver se eu vou buscar. Diz que não, que já está no fimzinho da corrida. Acho que eu vou ficar com o segundão mesmo. Mas tá bom, tinha que chegar entre os três primeiros, né. Cumprimos aqui a nossa missão. Vamos lá, vamos lá. Ah não, agora que iniciou a segunda volta. Eita. Eu me confundo um pouco, porque esse novo traçado de Silverson, né, mudou a reta principal. Então vai dar para buscar sim. Temos ali na frente, é um Nissan Silvia. clássico japonês. O Drift. Tração traseira. Enquanto esse, o Eclipse 5x4x4, ele é muito bom. Porque ele não sai de frente como o... com tração dianteira. Aqui no Brasil, na época, eu tenho só tração dianteira. Era um carro que saía muito de frente, né. Causou até muitos acidentes. Porque o carro andava muito na reta. E fazia pouca curva. E essa versão 4x4, que não sofre desse problema. O interior, como eu falei, é mais datado. Por fora, ele parece ser um carro bem mais moderno. Mas por dentro, que revela ser um carro dos anos 90. Seja pelo painelzinho, volante, as saídas de ar, o botãozinho de fogão para ler a hora condicionado. Tudo bem anos 90. Isso aqui que eu falei com o Trig em Silverson. Essa aqui é a reta dos boxes antiga. Eu acho que o carro completou a volta, mas não. Agora vem a sequência de S's aqui. Isso aqui na Fórmula 1 é feito de pé embaixo. Uma loucura. O carro quase deu ali uma escapadinha de traseira. Mais de 200km no retão. Esse Kurová foi o Kurová que o Schumacher quebrou as pernas. E no 99. O pé, o Schumacher. Passou reto ali, bateu, quebrou as pernas. E só por isso que não foi campeão naquele ano. Ele seria então neta campeão. Se não fosse com isso. Agora que sim. Eu coloquei na reta. Vitória. Corrida 1 concluída. Velozes e Furiosos. É o estilo. Ficou muito bonito com esse rodão. E esses carros eram tunáveis. Tunáveis ficam mais bonitos. Claro que gostei desse estilo. Vou curtir. Então agora vamos para um track day. Ultrapasse o máximo de carros na pista. Que é estranho, né? Porque normalmente os track days é fazer o menor tempo. E aqui é ultrapassar carros. Carros que provavelmente estão mais lentos. E dá para não se acidentar. Devido a diferença das velocidades. Vamos lá então. Homenagem a Paul Walker. Aqui no templo do automobilismo em Indianápolis. Porém não é no oval, né? Era circuito misto. Que a Fórmula 1 correu nos anos 2000. Tem até um circuito legal. Tem bastante ultrapassagem. Principalmente nessa freada aqui. Mas ele é tudo plano. A torcida fica longe. É meio esquisito. Aí já que comecei batendo. Batendo e fazendo um drift espetaculoso. Sai da frente, Peju. Peju é assim. Só tranca a rua. De novo, cara. Estou calculando mal as minhas aproximações aqui. E agora vai para fora. Só Peju, hein? Eu acho que era um Honda Fit. O objetivo. Por enquanto passei 7. O objetivo é passar 12 cabos. Aqui é onde é realizado os arrancadores. Vem em seguida. Tentando. Cara, eu vou voltar só. Mas acho que está tranquilo. Preciso passar mais dois. E tem que estar aqui na minha frente. Foi um. E o outro já vou buscar aqui. Antes de entrar na parte do oval. Olha só que legal que esse aqui é. Você vem já até embaixo. Entra no oval. Bem embaixo. E agora é. Seja o que Deus quiser. Olha que esse carro não tem a caixa longa. Porque ainda tem o quarto. Completei. 13 ultrapassagens. Febre de ouro. Está curtindo aí. E o Forja já larga o like. E vamos sem mais. Já para a próxima corrida. Pessoal, saindo de Indianápolis e chegando aqui em outro tempo do automobilismo. O local da pré-temporada da Fórmula 1, que é uma pista chatinha de ultrapassar. O circuito é muito bom, muito rápido. Subida, descida, curvas de alta, média e lenta. Então é uma pista que testa carros e pilotos, mas é bem difícil de ultrapassar. Ao contrário ali da pista de ultrapassar. Ao contrário da pista de Indianápolis, que não testa tanto carros e pilotos. Mas tem bastante lugar junto com a passagem aqui, pois é mais tranqueira. Primeira volta eu estou em sexto. Eu tenho um Miata ali na minha frente, também conhecido como MX-5. Eu já passei na Força Bruta aqui. Passei nada, né? O cara saiu o menor na cu, porém agora vai porque ficou tranqlado. Vou tentar passar entre os outros. Estou pilotos tocados, batendo em todo mundo. Nascara Racer Drive. E esse Eclipse é bom, cara, ele chega até a sair de traseira um pouquinho. É bom de curva esse Eclipse. O Toyota Celica, que era outro carro atemporal. Que era um corolão esportivo. Infelizmente não deu muito certo, até que eu vou acabando ali nos anos 2000. E esse Eclipse até existiu um pouquinho mais do tempo. Seguei ali para lá de traseira 2000 aqui. Agora a gente é disputa da primeira colocação. Essa eu vou vencer. Se eu vencer, eu quero like, quero compartilhamentos, quero que recomendem o canal aí, porque a gente está precisando voltar a fazer Dioos aqui no canal. Uou! É o Eclipse, é o mesmo Eclipse, só que é aquela versão americana. Que é feiosa pra caramba. Então vai vencer o troto mais habilidoso aqui. Tomara que seja ele. Cara, ele freou muito, freou muito, destruiu o meu carro. Que filho da mãe. Que filho da mãe, se não tivesse a custa de botar no tempo. Eu ia acabando para os dois. Ele freou muito e muito desnecessário. Agora não, agora ele freou certinho por vai entender. Aqui não, aqui não dá um pouco de lento. No final dessa reta sim. Então vou puxar o draft aqui, o famoso vácuo. Só que fiquei um pouco distante. Vai ser na base da bancada, gente. Essas curvas de lento aqui na parte do estádio, que são novas, melhoraram muito o traçado e as possibilidades de ultrapassagem aqui em Barcelona. Apontou na reta, vem Eclipse, homenageando Paul Walker. Vitória incontestável. E virei um milionário. vào os dois. Virei um milionário. Tomei um milionário. Tomei um milionário. Um milionário. Tomei. Então vamos lá galera Mais uma última corridinha aqui do Eclipse Mix o bicho em homenagem a Paul Walker Velozes e Furiosos E agora circuito de rua na cidade de Praga Que tem visão lindíssima nesse jogo Talvez é a pista mais caprichada Então reparem aí Olha lá o cenário da cidade no fundo No lago Trichadão hein No jogo de 2013 Que é esse jogo Espetacular E aqui eu já estou sofrendo Um pouquinho mais com as curvas Embora esse Eclipse de tração traseira Faça Curvas ele não é tão Tão bom assim não Eclipse os que vieram no Brasil eram tração dianteira Andavam muito correndo Que eram foguetes esses carros Mas era um rim de curva Muita gente se acidentou Teve um jogador aqui Ele jogou no Grêmio Era craque Estava no Vasco Pediu para a seleção Que era um Denner Acabou se acidentando no acidente no Eclipse E vindo a óbito Vindo a falecer Poderia ter sido um cracass Gostei na seleção Só como é bem feita essa fase Fase bem feita Fase bonita E o traçado é muito legal Então vamos lá Última volta Tem que buscar o Rochim Que eu acho que é aquele Eclipse americano Não vai ser muito fácil Mas vamos lá Tanto que eu não estou muito fera No traçado dessa pista Estou bem ruim Porque acho que é uma pista Que foi criada para esse jogo Então ainda não tem a manha De outros jogos Ai que cagada O Wind aí tem que voltar Ele volta muito Ou volta pouco Chega de ser mais preciso Esse sistema De voltar no tempo Ótimo que eu estava fazendo tudo muito rápido agora estou com o traçado ideal só para indicar a freada e não a pista toda, estou achando melhor de jogar assim, mais desafiador quase perdi a traseira acho que não vai dar não, vou tentar olha só, agora é legal ter um efeito no áudio das estátuas passando vamos lá! vamos lá! Tchau, tchau. Essa, infelizmente, não deu pra vencer. E se você quer ser um vencedor e ainda não é inscrito no canal Filosofia Hoje, clique aí e se inscreva. Já se inscreveu? Então deixa o like, comenta, compartilha, recomenda o canal pros amigos pra gente chegar a 30 mil inscritos até o final do ano. Eu preciso dessa ajuda, dessa colaboração de vocês pro canal ficar cada vez mais legal. Certo? Obrigado, valeu e até a próxima!